Não fala com pobre, não dá mão a preto e não carrega embrulho Pra que tanta pose, doutor? Pra que esse orgulho? A bruxa que é cega esbarra na gente e a vida estanca Um infarto lhe pega, doutor, e acaba esta banca A vaidade é assim, põe o bobo no alto e retira a escada E fica por perto esperando sentada Mais cedo ou mais tarde ele acaba no chão Mais alto é o coqueiro, maior é o tombo do coco afinal Todo mundo é igual quando o tombo termina Com terra por cima na horizontal Pretinho mais que básico, Marco Antônio Fera A nossa cara preta em todo espaço e em todo lugar A Banca do Distinto, essa música foi composta pelo Billy Blanc Mais ou menos na década de 1950 A história dessa música é a seguinte, a Dolores Duran Ela cantava em um dos bares lá no Beco das Garrafas E quem tocava com ela era o Billy Blanc Tinha um senhor que gostava muito de ver a Dolores Duran cantar Ele adorava a voz da Dolores Duran Entretanto ele não gostava da figura da Dolores Duran ser uma mulher negra Ele ia diariamente até o bar que a Dolores Duran cantava Sentava nas primeiras fileiras Só que ele sentava de costas pra Dolores Duran Pra só ouvir ela cantar E toda vez que ele queria que a Dolores Duran cantasse uma música Ele pedia pra que o garçom fizesse esse pedido Porque ele não gostava de falar com pessoas negras Esse senhor ele era solteiro Então ele sempre pedia a comida pra levar pra comer na casa dele Então ele pedia para que um garçom negro Conduzisse os seus embrulhos até o seu automóvel Porque ele acreditava que isso era serviço de gente preta E aí a Dolores Duran contou tudo isso pro Billy Blanco E aí o Billy Blanco rapidamente fez esse samba Relatando essa situação Se você não é inscrito nesse canal Já se inscreve Se tá inscrito Gente, aciona ali aquele sininho Pra notificar toda vez que um vídeo novo chegar Curta esse vídeo que é super importante E comenta, gente Um beijão pra vocês E até o próximo vídeo É isso aí, valeu Tchau, tchau Tchau